Ô, qual é, qual é, rapaz? Estão fixos aqui? Tá batuado, ô. Como estão vendo o título, vamos estar aí a regir a RDM Gang, Ride Out, Official Video. Ó, se vocês nunca ouviram falar dos gás, mano, não sei em que pedra aí que vocês estão a morar aí embaixo, mas porra. Mas é, rapaz, não precisa de introdução, a RDM Gang tá aí a trazer a Ride Out. Mas é, uma cena que eu não sei, e também nem decoro, mano, esse mamba aí, boi de grupos, boi de nomes. Mas é, a RDM Gang ainda tem alguns membros aí, mano. E aí, eu não sei o nome de todos, mano, não sei o que é o primeiro, não sei o que é o segundo. Mas a gente também não tá aqui, que é pra onde, de que, de que, de que, de que, de falar boi, mano. A gente tá aqui mesmo, pra ver o som, fazer o react, mano. Ô, vamos fazer esse mal, mas é, mas é, rapaz, esqueiram no canal agora, para aqueles movimentos aqui, é. Tranquilo, para ver esse mal. Ei, vai, vai. Ô, mano, tá começando a risco. Direto da Juiz. Mano, esse vídeo aí, tá fudido também, bro. Ah, agora a companhia que a tá dizê, bro. Agora a companhia que a tá dizê, bro. Oi. Oi. Oi, se mamba encrava. Mas, é, só um papo agora de leve. Esse mamus aí de Drilly, que é um gajo tipo, é, mano. Um gajo desses mamus de facada, tchim-tchim, bombom, pra mim, gente, tchim, tchim. E aí, esse mamus aí, pra mim, pra soldado. Mas, mas, é, no que toca dicas e que, mano, um gato sempre atento, mano. Ó, tirando esse mamus aí de Kiki e Kiz, aí, a parte, mano. Aqui é talento, bro. Brincar, comprar lavras, o caralho. Vixe. Volta, volta, volta. Aí. Não, tem rapaz que ficou a tapa-cara. Rapaz aqui mesmo já mostrou mesmo a cara dele, mano. Gajo mesmo, porra, mano. Tá aí. Queremos ver. Aí. Aí. Uuuh. Uuuh. Uuuh, porra, majeito. Uuuh, rabo. Guai. Aí, está no estacion de comboio ali. Guai. 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 Si que, si que, si que, si que, si que, si que. Guai. Olha, dica no gajo, bro. Uuuuh, o gajo matou, esse gajo, ele matou, bro. Guai. Nice, gajo ele matou, bro. Guai. 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 Caramba. Ah, esse é só um tempo leve nós estamos todos de preto. e agora viu mamba aí no vídeo mano deixa eu voltar atrás ver se apanha um bagulho aí vai vai e a tipo aí agora aí atrás tem vídeos mesmo mano como a gente que tá editar o vídeo às vezes aparece caras que o gajo esquece de te focar mas é aqui não que o gajo cada cara mesmo o gajo a gente não quer participar da vóa díaz o gajo o gajo o gajo o gajo o gajo o gajo O que? O que? O que? Mamadie não tem brincando esse beat, mano. O que? Esse beat também tá fudido, mano. O que? O que? O que? O que? O que? oi oi tá a parecer que vem som tá a parecer que vem som hoje vamos aí rapaz eu só tô ouvindo os gajos a mandar dicas dicas políticas para lima não vou falar nada quem apanhou apanhou que não apanhou tivesse apanhado bro mas rapazes são fodidos rapazes não estão a brincar se gostaram do react mano mas não gosto mano ó subscrevam o canal mano ó estamos quase nos mil mano porra bro isso aqui é uma caminhada muito longa mano mil ó vou mesmo dizer mil foi uma meta mesmo com gajos fodas bro eu duvidei mano duvidei mas é a porra vamos chegar lá boi vamos chegar lá mas é mas é assim que a gente chegar mil vou fazer aqui um um vídeo mesmo um vídeo diferente só que ia falar umas cenas e que 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 mas é rapazes ó se gostaram gostaram do vídeo mas não é tão gosto já sabem escrevam estamos quase 2000 eu partilho o vídeo com o vosso tropas deixe sugestões nos comentários muito provavelmente vou reagir mas é rapaz espero que tenham gostado pois é